Amor, sinto tanta falta Naquele teu jeitinho E me faz tão feliz E você me deixou Foi embora e não pensou Os meus sentimentos E eu sei o que faço De ter você nos meus braços Eu não consigo esquecer Quero te dizer Que eu te amo demais Fala pra você Que você é a minha paz Nada mais importa Sem ter você aqui comigo Sinto muito e eu não consigo Viver longe de você Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Por que? Feito isso comigo Sinto muito e eu não consigo Viver longe de você Anjo Volta pra mim Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil esquecer Eu quero te dizer Eu quero te dizer Que eu te amo demais Fala pra você Eu sei que você Que você é a minha paz Um amor tão grande assim Um amor tão grande assim Não é fácil esquecer Anjo Anjo Volta pra mim Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil esquecer Eu quero te amo 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 Luana, 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 Luana Sandro Rodrigues, no pisadão do forró Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique Tudo começou com uma discussão A gente terminou nosso lindo romance Eu quero que saiba que ainda te amo Eu ligo no seu celular e você não quer me atender O que eu falo não consigo falar com você Eu não consigo te esquecer Eu vou te procurar aonde estiver Eu ligo seu nome, seu nome, seu nome Aonde você está Eu vou te procurar aonde estiver Eu grito seu nome, seu nome, seu nome Aonde você está Oh, Luana, 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 Luana Oh, Luana, Luana, Luana Tudo começou com uma discussão A gente terminou o nosso lindo romance Quero que saiba que ainda te amo Eu ligo no seu celular e você não quer me atender O que eu falo eu não consigo falar com você Eu não consigo te esquecer Eu vou te procurar aonde estiver Eu ligo seu nome, seu nome, seu nome aonde você está Eu vou te procurar aonde estiver Eu ligo seu nome, seu nome, seu nome aonde você está Oh, Luana, 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 Luana O ano, Luana, Luana Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa E morreu nosso amor Sandro Rodrigues No pisadão do vó Mais uma fala de amor Chiquinho CDs O Popícia de Chique Chique Vem com Sandro Rodrigues Essa dolorida é Bateu saudade Não aguentei Eu vim aqui te procurar Essa distância vai me machucar Eu vim aqui me rebaixei Me humilhei Me humilhei Tô pedindo a sua volta Bati na porta Gritei se o nome Por que não responde Se não quer mais Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa E morreu nosso amor E morreu nosso amor E morreu nosso amor Não aguentei Não aguentei Eu vim aqui te procurar Essa distância Essa distância vai me machucar Eu vim aqui Eu vim aqui me rebaixei Se não quer mais Se não quer mais Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa E morreu nosso amor E morreu nosso amor E morreu nosso amor Eu te amo Eu te amo Eu te peço Por favor Você é A minha paixão Verônica Não sai do meu coração Sandro Rodrigues No pisadão do forró Chiquinho CDs O potência de chique-chique É pra se apaixonar Eu ligo pra você Você não me atendeu Eu Mandava uma mensagem Falava que te amava Você me desprezava Não sei o que fazer Como posso te esquecer Você mora perto de mim Não sei como fugir Com esse sentimento Que se cresce a cada momento Que se cresce a cada momento Que se cresce a cada momento E se cresce a cada momento Eu te amo Eu te peço Eu te peço Por favor Você é A minha paixão Verônica Não sai do meu coração Eu ligo pra você Você não me atendeu Eu Mandava uma mensagem Falava que te amava Você me desprezava Não sei o que fazer Como posso te esquecer Você Você mora perto de mim Não sei como fugir Com esse sentimento Que se cresce a cada momento Que se cresce a cada momento Eu te amo Eu te amo Eu te peço Por favor Você é A minha paixão Verônica Verônica Não sai do meu coração Chiquinho CDs Ou potência de Chique Chique Nere 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 Ao Brasil Vem curtir meu som O Sandro Rodrigues Ao vivo Meu patrão Uh Sandro Rodrigues No Pisadão Do Forró Você é Você é Meu amor Você é Meu amor Meu amor Você é Meu amor Você é Meu amor Você é Meu amor Meu amor Você é Meu amor Meu amor Você é Meu amor Você é Meu amor Desde um tempo atrás Eu já te quero Você me atrai Eu nunca amei ninguém assim Você é tudo O que quero Você é tudo E nasceu pra mim Você é tudo Te espero pra ser minha mulher Eu te amo demais Alô Sobis, aquele abraço meu patrão E nas teclas, ele, River Sobis Você é meu love Você me faz Eu já te amo Desde um tempo atrás Eu já te quero Você me atrai Eu nunca amei ninguém assim Você é tudo O que quero O que quero Você é tudo E nasceu pra mim E nasceu pra mim Você é tudo Te espero Te espero pra ser minha mulher Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Sandro Rodrigues Eu me magoei Eu chorei Eu chorei, baby Mas continuo te amando Você ainda mora nos meus planos Vem pra cantar Vem pra cantar comigo Eu te magoei Eu te magoei Eu chorei Eu chorei, baby Mas continuo te amando Continuo assim Te desejando Tchau Tchau Valeu, meu amigo Legenda por Sônia Ruberti